Filipe, Duque de Edimburgo Origem, Wikipédia, A Enciclopédia Livre Filipe, Duque de Edimburgo, mais Príncipe Consorte do Reino Unido e dos Reinos da Comunidade de Nações Reinado 6 de fevereiro de 1952, 9 de abril de 2021 Predecessora Isabel Boas Leon, esposa Isabel II do Reino Unido Descendência Carlos, Príncipe de Gales, Ana, Princesa Real André, Duque de York e Eduardo, Conde de Wessex e Casa Glozburg Batemberg, Monte Bate, nome completo Filipe, Monte Bate, nascimento 10 de junho de 1921 Corfu, Grécia, a morte 9 de abril de 2021, 99 anos Castelo de Windsor, Windsor, Inglaterra Enterro Capela de São Jorge, Castelo de Windsor 17 de abril de 2021 Pai André da Grécia e Dinamarca Mãe Alice de Batemberg Religião Anglicanismo, anteriormente ortodoxa grega, brasão Filipe, Monte Baten, Duque de Edimburgo Uctê, Colica, G, C, C, em inglês Filipe, Monte Baten, Corfu, 10 de junho de 1921 Windsor, 9 de abril de 2021, 2 Nascido Filipe da Grécia e Dinamarca, foi o marido da Rainha Isabel II e consorte real do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e dos reinos da Comunidade das Nações desde 1952 até a sua morte Ele foi o consorte mais velho de maior reinado na história da monarquia britânica Além de o homem mais velho da história da família real Filho do príncipe André da Grécia e Dinamarca e da princesa Alice de Batemberg Nasceu na Grécia sendo membro das famílias reais grega e dinamarquesa Porém, ele foi expulso do país junto com seus pais enquanto ainda era um bebê Durante o golpe de 1922 Filipe estudou na França, Inglaterra, Alemanha e Escócia Entrando na Marinha Real Britânica em 1939 e aos 18 anos Ele começou a se corresponder no mesmo ano com a princesa Isabel Filha mais velha e herdeira do rei Jorge V do Reino Unido Ele serviu no Mediterrâneo e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial Depois da guerra, recebeu permissão do rei para se casar com Isabel Ele abandonou seus títulos gregos e dinamarqueses antes do anúncio oficial Abandonou a igreja ortodoxa grega e converteu-se ao anlicanismo e naturalizou-se cidadão britânico Adotando o sobrenome Montibaten a partir de seus avós maternos Os dois se casaram no dia 20 de novembro de 1947 e após cinco meses de noivado Ao se casar, Filipe recebeu o estilo do Sua Alteza Real e o título de Duque de Edimburgo Ele continuou no serviço ativo da Marinha até Isabel ascender ao trono em 1952 Tendo alcançado a patente de comandante Filipe e Isabel tiveram quatro filhos, Carlos, Ana, André e Eduardo Filipe foi patrono de mais de 800 organizações e realizou diversos deveres oficiais sozinho e principalmente junto com Isabel Ele exerceu o seu papel como príncipe consorte durante 69 anos e faleceu aos 99 anos em 9 de abril de 2021 No castelo de Windy Sor 2. Indício e início de vida 2. Juventude 2. 1. Educação 2. 2. Serviço naval 3. Casamento 4. Consorte da rainha 4. 1. Casa real 4. 2. Deveres 4. 3. Século XXI 5. Aposentadoria 6. Acidente automobilístico 7. Problemas de saúde 8. Morte 9. Títulos Honras e brasões 9. 1. Títulos Estilos 9. 2. Honras 9. 3. Brasões 10. Descendência 11. Ancestrais 12. Referências 13. Bibliografia 14. Ligações externas Início de vida Monrepus Local de nascimento de Filipe Filipe nasceu na vila de Monrepus na ilha de Corfu, Grécia, no dia 10 de junho de 1921, o quinto filho e único menino do príncipe André da Grécia e Dinamarca, filho do rei Jorge I, da Grécia, e da princesa Alice de Batemberg. 3. Suas quatro irmãs mais velhas eram Margarida, Teodora, Cecília e Sofia. Ele foi batizado na igreja ortodoxa grega, com seus padrinhos sendo sua avó paterna Rainha Olga e Alexander S. Cucotos, prefeito de Corfu, representando toda a comunidade da ilha. 4. Seu avô materno príncipe Luís de Batemberga, então conhecido como Luís Montibatain. 1. O sobrescrito, Marquês de Milford e Aven, morreu em Londres pouco depois do nascimento de Filipe. Luís era um cidadão britânico naturalizado que, após uma carreira na Marinha Real Britânica, havia renunciado seus títulos germânicos e adotado o sobrenome de Montibatain durante a Primeira Guerra Mundial. Filipe e sua mãe visitaram Londres para o funeral e logo em seguida voltaram para a Grécia, onde André tinha permanecido por estar comandando uma divisão de exército durante a Guerra Greco-Turca. 5. A guerra seguiu mal para a Grécia, com os turcos conseguindo grandes vitórias. O rei Constantino e, tio de Filipe, foi forçado a abdicar do trono em 22 de setembro de 1922 e o novo governo militar prendeu André junto com vários outros. Georgios Atis e Anistis, comandante do exército grego, e outros cinco políticos proeminentes foram executados dias depois. Acreditava-se que a vida de André estava em perigo, com Alice estando sob vigilância. Uma corte revolucionária por fim baniu o príncipe e sua família pelo restante de suas vidas em dezembro. 6. O cruzador rápido britânico HMS Calypso evacuou a família de André do país, com Filipe, então com 18 meses de vida, sendo carregado em um berço feito a partir de caixas de frutas. Eles foram para a França, onde se estabeleceram na comuna de Saint-Claude perto de Paris em uma casa emprestada por sua tia, a princesa Maria Bonaparte. 7. Por ter deixado a Grécia ainda quando bebê, Filipe tinha pouco conhecimento da língua grega. 8. Juventude e educação Gordonston, escola onde Filipe estudou na Escócia Filipe começou sua educação em uma escola americana em Paris dirigida por Donald McJannett, que descreveu o príncipe como um menino áspero, efusivo, mas sempre incrivelmente educado. 9. Ele foi enviado para o Reino Unido em 1930 a fim de estudar na escola Shein, vivendo junto com sua avó materna princesa Vitória de E. Sireno no palácio de Kensington e com seu tio Jorge Montibatain. 2. O sobrescrito Marquês de Milford-Haven, na mansão Lindenbrae, Bercyre. 10. Nos três anos seguintes suas quatro irmãs se casaram com nobres germânicos e foram viver na Alemanha, com sua mãe sendo colocada em um sanatório ao ser diagnosticada com esquizofrenia paranoide 11 e seu pai indo morar em um pequeno apartamento em Monte Carlo. 11. Pelo restante de sua infância, Filipe teve pouco contato com Alice. 12. Ele foi enviado em 1933 para a escola do Castelo de Salem porque tinha vantagem de se economizar taxas escolares por ser propriedade de Bertoldo, Marquês de Baden, marido de sua irmã Theodora. 13. Curtiani, o fundador judeu de Salem, fugiu da Alemanha por causa da ascensão do nazismo e fundou a escola Gordonston na Escócia. Filipe foi para Gordonston após dois semestres em Salem. 14. Sua irmã Cecília, o marido dela Jorge Donatus, grão-duque herdeiro de esse Darstadt, os dois filhos meninos do casal e a mãe de Donatus, a princesa Leonor de Sousa e Sousa, morreram em 1937 em um acidente aéreo perto de Ostende, Délgica. Filipe tinha 16 anos e compareceu ao funeral em Darstadt. 15. Seu tio Marquês de Milfordiave morreu um ano depois de câncer. 16. Serviço naval Filipe deixou Gordonston em 1939 e se juntou à Marinha Real Britânica, se formando no ano seguinte na Real Escola Naval em Dartmouth como o melhor cadete de sua turma. 17. Ele continuou servindo com as forças britânicas durante a Segunda Guerra Mundial enquanto dois de seus cunhados, Bertoldo e o príncipe Cristóvão de S. Cassel, lutaram no lado alemão. 18. Ele foi comissionado aspirante de marinha em janeiro de 1940, passando quatro meses no couraçado HMS Ramelis, protegendo comboios da Força Expedicionária Australiana no Oceano Índico, seguido por designações mais curtas no HMS Quente, HMS Sropshire no Ceilão, atual Sri Lanka. Filipe acabou transferido para o HMS Valiante na frota do Mediterrâneo depois da invasão italiana da Grécia em outubro de 1940. 19. O HMS Valiante, um dos navios em que Filipe serviu durante a guerra. Filipe se envolveu em vários confrontos durante a guerra, como na Batalha de Creta e na Batalha do Cabo Tênaro, em que ele foi mencionado nos despachos por suas ações no controle dos holofotes. Ele também recebeu a cruz de guerra grega por bravura. 17 deveres menos gloriosos incluíram alimentar as caldeiras do navio de transporte RMS Empresouf, Rússia. 20. O Príncipe foi promovido a subtenente após uma série de cursos em Portsmouth, em que ele conseguiu nota máxima em quatro das cinco sessões do exame de qualificação. 21. Filipe foi designado em junho de 1942 para o contratorpedeiro HMS Wallace, que se envolveu na escolta de comboios pela costa britânica e na invasão aliada da Sicília. 22. Ele foi promovido a tenente em 16 de julho de 1942. Em outubro do mesmo ano ele se tornou aos 21 anos o primeiro tenente, segundo em comando, do Wallace, um dos mais jovens marinheiros a alcançar tal posição na história da Marinha Real. Filipe acabou salvando o navio e seus companheiros em julho de 1943 de um bombardeio aéreo durante a invasão da Sicília. Ele criou o plano de lançar uma jangada com fumos que acabou distraindo os aviões inimigos e permitiu que o Wallace fugisse sem ser percebido. 22. No ano seguinte o Príncipe foi transferido para o HMS Welp, onde serviu junto da frota britânica do Pacífico na 27ª Flotilha de Contratorpedeiros. 23. 24. Filipe esteve presente na Baía de Tóquio quando o Instrumento de Rendição do Japão foi assinado. Ele voltou para o Reino Unido em janeiro de 1946 a bordo do UELP, sendo em seguida postado como instrutor no HMS Royal Arthur da Escola de Suboficiais em Incursão, Multiciri. 25. Casamento. Filipe e Isabel em 1950. 25. O rei Jorge VI do Reino Unido e sua esposa Rainha Isabel Boisleon visitaram a Real Escola Naval de Dartmouth em 1939. Durante a visita, a rainha e tio de Filipe e Lorde Luís Montibatém pediram que o príncipe acompanhasse as duas filhas do rei, as princesas Isabel e Margarida. Elas eram suas primas de terceiro grau através da Rainha Vitória do Reino Unido, mãe do bisavô de Isabel, o rei Eduardo VII do Reino Unido, e da bisavó de Filipe, a princesa Alice do Reino Unido, e de segundo grau uma vez removidas pelo rei Cristiano Ix da Dinamarca, pai da bisavó de Isabel, Alexandra da Dinamarca, e do avô paterno de Filipe, o rei Jorge I, da Grécia. 26. Isabel, então com apenas 13 anos de idade, logo se apaixonou por Filipe e os dois começaram a se corresponder por cartas com o consentimento do rei. 27. Depois da guerra o príncipe pediu a Jorge em 1946 a mão de sua filha em casamento. O rei aceitou o pedido, contanto que qualquer compromisso oficial fosse adiado até o aniversário de 21 anos de Isabel em abril do ano seguinte. 28. Filipe abandonou seus títulos grego e dinamarquês em fevereiro de 1947 e adotou o sobrenome Montibatém de sua família materna, sendo também naturalizado um cidadão britânico apesar de legalmente já ser um como descendente de Sofia de Hanover. O noivado foi anunciado oficialmente em 10 de julho 29 e apesar dele aparentemente sempre ter se considerado um anglicano, tendo inclusive comparecido a serviços anglicanos junto com seus colegas de classe e parentes, Geoffrey Fisher, o arcebispo da Cantuária, que iria regularizar a posição de Filipe ao oficialmente recebê-lo na igreja anglicana. 30. O que aconteceu em outubro? 31. Jorge concedeu a Filipe o estilo de sua Alteza Real um dia antes do casamento e no dia seguinte lhe deu os títulos de duque de Edimburgo, conde de Merionet e Barão Greenwich. 32. Filipe e Isabel se casaram em uma cerimônia realizada na abadia de Westminster no dia 20 de novembro de 1947, gravada e transmitida pela BBC para mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. Entretanto, não era aceitável no Reino Unido pós-guerra que qualquer um dos parentes germânicos do duque fossem convidados para o casamento, incluindo suas três irmãs ainda vivas, todas casadas com príncipes germânicos, alguns dos quais tendo conexões nazistas. O casal logo em seguida passou a morar na Casa Clarence em Londres. 33. E pouco depois tiveram seus dois primeiros filhos, Príncipe Carlos em 1948 e Princesa Ana em 1950. 34. O duque voltou para a marinha depois da lua de mel, primeiro em um trabalho de escritório no almirantado britânico e depois no quadro de funcionários da Real Escola Naval em Greenwich. 17. A partir de 1949 ele foi designado como primeiro tenente do HMS Checouers, navio líder do primeiro esquadrão contra torpedeiro da frota do Mediterrâneo, residindo na Vila Guarda Mangia em Malta. 35. Felipe foi promovido a tenente comandante em 16 de julho de 1950 e colocado no comando da fragata HMS Magpie. 36. 37. Dois anos depois ele foi promovido a comandante. 17. Porém, sua carreira militar ativa havia terminado em julho de 1951. 38. 39. A saúde de Jorge V estava piorando cada vez mais Isabel e Felipe foram nomeados para o conselho privado em 4 de novembro de 1951. O casal realizou uma viagem de ponta a ponta do Canadá em janeiro de 1952. Partiram para uma nova viagem desta vez pela Comunyalti. O rei morreu em 6 de fevereiro de 1952. Isabel ascendeu ao trono enquanto o casal estava no Quênia, com Felipe contando as notícias para a esposa. A viagem foi cancelada e eles imediatamente voltaram para o Reino Unido. 40. Consorte da Rainha Casa Real. Retrato de coroação de Isabel junto com Felipe. Junho de 1953. A ascensão de Isabel levantou a questão do nome da Casa Real britânica. Luís Montibaten defendeu que o nome deveria passar a ser Casa de Montibaten, já que Isabel tradicionalmente teria assumido o sobrenome do marido ao se casarem. Entretanto, a Rainha Maria de Tec, viúva do rei Jorge V e a avó paterna de Isabel, soube sobre a sugestão. Informou o primeiro-ministro Winston Churchill, que aconselhou a nova rainha a emitir uma proclamação declarando que a Casa Real permaneceria sendo conhecida como a Casa de Windsor. A forte antipatia pessoal de Churchill com Lord Montibaten, quem ele considerava um rival perigoso e subversivo que tinha perdido a Índia, pode ter contribuído para isso. O Duque reclamou particularmente, eu não passo de uma maldita ameba. Sou o único homem no país que não tem permissão de dar seu nome aos próprios filhos. 41. Anos depois da morte da Rainha Maria e da renúncia de Churchill, Isabel emitiu em 8 de fevereiro de 1960 uma ordem em conselho declarando que o sobrenome de todos os descendentes da Rainha e do Duque na linhagem masculina que não possuem o estilo de Alteza Real, ou tenham o título de príncipe ou princesa, seria Montibaten Windsor. 42. Apesar de parecer que Isabel estava absolutamente estabelecida em seu coração sobre tal mudança e que a tinha em mente há algum tempo, ela ocorreu apenas 11 dias antes do nascimento do príncipe André em 19 de fevereiro, e apenas 3 meses depois de uma prolongada correspondência entre o especialista constitucional Edward Yui, que declarou que, sem tal alteração, a criança real nasceria com o emblema da bastardia, e o primeiro-ministro Harold Macmillan, que tentou sem sucesso repelir Yui. 43. A Rainha também anunciou pouco depois de sua ascensão que Filipe teria posição, preeminência e precedência logo depois dela em todas as ocasiões e em todas as reuniões, exceto onde estabelecido o contrário por ato do parlamento. 44. Isso significa que o Duque assumiu precedência sobre seu filho mais velho, o príncipe de Gales, exceto oficialmente dentro do parlamento britânico. 45. Entretanto, Filipe comparece ao parlamento apenas quando acompanha Isabel para a anual cerimônia de abertura, onde ele caminha e se senta ao seu lado. 46. Contrário a diversos rumores ao longo dos anos, confidentes afirmaram que Isabel e Filipe sempre mantiveram uma relação forte durante todo o seu casamento, apesar dos desafios do reinado. 47. 48. De fato, a Rainha declarou durante um discurso celebrando seu aniversário de 50 anos de casamento em 1997 que o Duque tem sido, simplesmente, minha força e apoio todos esses anos, e eu, e toda sua família, este e muitos outros países, temos com ele uma dívida muito maior que ele nunca reivindicaria. Ou que nós jamais saberemos. 48. Deveres como consorte da Rainha, Filipe apoiou sua esposa em todas suas funções como soberana, acompanhando-a em diversas cerimônias como abertura do parlamento, visitas a outros países e banquetes de Estado. Como presidente da comissão de corolação, o Duque se tornou o primeiro membro da família real britânica voar em um helicóptero a fim de visitar tropas que fariam parte da cerimônia. 49. A corolação de Isabel ocorreu em 2 de junho de 1953, porém Filipe não foi coroado também, ele se ajoelhou na frente da Rainha segurando suas mãos e jurou ser seu vassalo de vida e membro. 50. A princesa Margarida, e o irmão mais nova de Isabel e cunhada de Filipe, considerou no início da década de 1950 se casar com Peter Townsend, um homem mais velho e divorciado, com a imprensa acusando o Duque de ser contrário à união. Ele reclamou dizendo que eu não fiz nada. Filipe realmente não tinha interferido, escolhendo permanecer distante da vida amorosa de outras pessoas. 51. Posteriormente, Margarida e Townsend desistiram de seus planos juntos. Entre 1953 e 1954, durante seis meses, Filipe e Isabel viajaram pela Commonwealth, porém novamente Carlos e Ana permaneceram no Reino Unido. 52. Isabel e Filipe com seus filhos Ana e Carlos. Outubro de 1957. Filipe e Curtiani fundaram em 1956 o Prêmio do Duque de Edimburgo com o objetivo de dar aos jovens um sentimento de responsabilidade para consigo mesmos e suas comunidades. No mesmo ano ele também estabeleceu a Conferência de Estudos da Commonwealth. Filipe viajou ao redor do mundo entre 1956 e 1957 a bordo do recém-comissionado Yacht Realme Britannia, durante o qual ele oficialmente abriu os Jogos Olímpicos de Verão de 1956 em Melbourne, Austrália, e visitou Antártida. Isabel e seus filhos permaneceram em casa. Na viagem de volta, Michael Parker, secretário particular do Duque, foi processado por sua esposa para um divórcio. Assim como Tom Sandy e alguns anos antes, a imprensa britânica retratou o caso como um escândalo e posteriormente Parker teve de abrir mão de seu cargo. Ele mais tarde afirmou que Filipe foi muito apoiador e a rainha foi maravilhosa do começo ao fim. Ela considerou o divórcio uma tristeza, não guardando ofensas. 53. Isabel deu ao Parker o título de comandante da Real Ordem Vitoriana em uma demonstração pública de apoio. 54. Outros relatos da imprensa afirmavam que a rainha e o Duque estavam se afastando, algo que enfureceu Filipe consternou Isabel, que publicou uma negação contundente. 55. Ela conferiu ao marido em 22 de fevereiro de 1957 o título e estilo de príncipe do Reino Unido através de carta patente, restaurando sua posição principesca que ele havia formalmente renunciado dez anos antes. No mesmo dia foi declarado que ele passaria a ser conhecido como sua Alteza Real, o príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. 56. No mesmo ano, em 14 de outubro, ele foi nomeado para o conselho privado da rainha para o Canadá, fazendo seu juramento diante de Isabel Henry de Alhol, a residência canadense do governador-geral e consequentemente do monarca. 57. Desde o início de seu reinado como consulador, Filipe se tornou patrono de aproximadamente 800 organizações de diferentes ramos, como meio ambiente, industrial, esportes e educação. Ele atuou entre 1961 e 1982 como presidente britânico da World Youth Fund e presidente internacional de 1981 até 1996, sendo em seguida nomeado como presidente emérito. O príncipe também é patrono da The Work Foundation, foi presidente da Federação Equestria Internacional entre 1964 e 1986 e também serviu como chanceler das universidades de Cambridge, Edimburgo, São Ford e País de Gales. 58. Filipe escreveu para seu filho Carlos no início de 1981 aconselhando-a se decidir sobre pedir Diana e Spencer em casamento ou encerrar a relação entre os dois. 59. O príncipe de Gales se sentiu pressionado por seu pai a tomar uma decisão e assim acabou pedindo Diana em casamento em fevereiro, com a cerimônia ocorrendo seis meses depois. 60. Filipe em 1992. O casamento de Carlos e Diana ruiu por volta de 1992. Filipe e Isabel realizaram um encontro com o casal tentando alcançar algum tipo de reconciliação entre eles, porém sem sucesso. 61. O Duque depois escreveu para a princesa de Gales expressando sua decepção sobre os relacionamentos extraconjugais tanto do filho quanto dela, pedindo para que Diana examinasse os comportamentos de ambos os lados a partir da perspectiva do outro. 62. Ele foi direto e ela foi sensível, 63. Achando as cartas difíceis de ler, porém mesmo assim apreciando que Filipe havia agido com boas intenções. Diana e Carlos se separaram e se divorciaram oficialmente em 1996. 64. Diana morreu em um acidente de carro em Paris no dia 31 de agosto de 1997. 67. Na época, grande parte da família real estava no castelo de Balmoral na Escócia. Isabel e Filipe blindaram da imprensa seus netos os príncipes Guilherme e Henrique, filhos de Diana e Carlos, durante cinco dias em Balmoral, onde poderiam ficar de luto em particular. O isolamento da família real causou uma consternação pública. 65. Porém o humor geral do país mudou de hostilidade para respeito após uma transmissão realizada pela rainha em 5 de setembro. No funeral no dia seguinte, os filhos de Diana hesitaram sobre caminhar atrás do caixão da mãe durante a procissão. Filipe conversou com Guilherme e lhe disse que se você não caminhar, eu acredito que você irá se arrepender mais tarde. Se eu caminhar, você caminhar comigo. Dessa forma, Filipe, Carlos, Guilherme, Henrique e Charles Spencer, 9. O sobrescrito, Conde Spencer e o irmão mais velho de Diana, caminharam atrás de seu esquife pelas ruas de Londres. 66. Pelos anos seguintes, Mohamed Al-Fayed, cujo filho do Di Al-Fayed estava em um relacionamento com Diana e também morreu num acidente de carro, afirmou que Filipe havia ordenado a morte de Diana e que todo o acidente foi encomendado. Os inquéritos sobre a morte da princesa de Gali se encerraram em 2008 e concluíram que não havia quaisquer indícios de uma conspiração. 67. Filipe recebia uma anuidade parlamentar, que desde 1990 era de 359 mil libras, que era utilizada para cobrir despesas oficiais realizadas no cumprimento de deveres públicos. Essa anuidade não foi afetada pela reforma das finanças reais ocasionadas pelo Decreto de Concessão do Soberano de 2011. 68. Qualquer porção dessa pensão que não é utilizada em despesas oficiais está sujeita a impostos. Na prática, toda anuidade é usada para financiar seus deveres oficiais. 69. Sua fortuna pessoal foi estimada em 2001 como estando por volta de 28 milhões de libras. 70. Século XXI. Filipe foi homenageado pelo presidente da Câmara dos Comuns em 2002 durante as celebrações do Jubileu de Ouro de Isabel por seu papel no apoio da rainha. Em 2009 ele superou a rainha Carlota de Mecklenburg-Ostrelitz, esposa do rei Jorge I, como o consorte de maior reinado na história britânica, sendo também o homem de maior longevidade da família real. 71. O príncipe foi internado em abril de 2008 no Hospital Rei Eduardo VII para avaliação e tratamento de uma infecção no peito, entrando no hospital sem ajuda e sendo liberado três dias depois para se recuperar no castelo de Windy Sur. 72. O jornal Evening Standard relatou em agosto do mesmo ano que Felipe estava com câncer de próstata. O Palácio de Buckingham, que normalmente se recusa a comentar rumores sobre a saúde da família real, afirmou que a notícia era uma invasão de privacidade e emitiu uma declaração negando toda a história. 73. O jornal voltou atrás no relato e admitiu que era falso, 74. 75. Isabel e Felipe na varanda do Palácio de Buckingham, junho de 2012. Em entrevista em junho de 2011 para marcar seu aniversário de 90 anos, o príncipe disse que reduziria suas atividades e deveres oficiais, afirmando eu fiz minha parte. 76. Isabel lhe concedeu a posição de Lorde Grande Almirante para celebrar o aniversário. 77. Felipe sentiu dores no peito em dezembro do mesmo ano enquanto estava na casa Sandringham, sendo levado para o Paporte Hospital onde passou por uma angioplastia coronária bem-sucedida, 78. Sendo librado no dia 27 de dezembro. 79. O duque adoeceu novamente em 4 de junho de 2012 em meio às celebrações do jubileu de diamante de sua esposa, sendo levado de Windsor para o Hospital Rei Eduardo VII em Londres sofrendo de uma infecção na bexiga. 80. Ele recebeu alta no dia 9. 81. A infecção voltou em agosto enquanto estava no castelo de Balmoral e Felipe foi internado durante cinco dias por precaução na enfermaria real de Aberdeen. 82. Quase um ano depois ele foi internado em Londres para uma cirurgia no abdômen, passando 11 dias no hospital. 83. Aposentadoria em 04 maio de 2017, o Palácio de Buckingham anunciou que o Duque de Edimburgo se afastará das suas funções públicas a partir do começo do outono, em setembro de 2017. O comunicado, feito de forma repentina, gerou especulações quanto ao estado de saúde de Felipe. 84. 85. 86. Acidente automobilístico Em 17 de janeiro de 2019, o Duque de Edimburgo sofreu um acidente quando dirigia um automóvel 87. O automóvel do Duque, um Land Rover Freelander, colidiu com um outro automóvel. O Duque, conforme informações do Palácio de Buckingham, não sofreu nenhum ferimento, mas saiu deste acidente abalado e em estado de choque. 88. Os ocupantes do outro carro eram duas mulheres e um bebê de nove meses. O bebê sofreu apenas ferimentos leves, mas a motorista quebrou o punho e, a outra ocupante, cortou o joelho, de acordo com informações da polícia local. Este acidente ativou um debate sobre idosos na direção de automóveis no Reino Unido. 88. Alguns dias após o acidente, o Duque entregou a sua carta de condução. 89. 90. Problemas de saúde Conforme envelhecia, Felipe passou a sofrer de alguns problemas de saúde, tendo sido internado algumas vezes. Em abril de 2018, logo após receber alta após uma cirurgia no quadril, a Caras Portugal escreveu, de recordar que, apesar de ter sido sempre muito saudável, nos últimos tempos, Felipe tem estado mais debilitado. Dores no peito, uma artéria bloqueada, uma infeção na bexiga e uma operação ao abdômen foram algumas das situações que o levaram ao hospital nos últimos anos. 91. 92. Em 16 de fevereiro de 2021, aos 99 anos, cerca de 5 meses antes de completar 100 anos, ele foi internado no Hospital Eduardo VII para tratar, inicialmente, uma infecção. Em 1º de março, foi transferido para o Hospital São Bartolomeu para cuidar de um problema cardíaco, e no dia 04 de março, o Palácio de Buckingham anunciou que ele tinha necessitado de uma cirurgia. 93. 92 dias depois, ele voltou a ser transferido para o Hospital Eduardo VII, onde teve alta em 16 de março de 2021, 28 dias depois da internação. 94. Morte Felipe havia saído do hospital em 16 de março, onde foi submetido a uma cirurgia por causa de problemas cardíacos, com os quais sofria há mais de 10 anos. 95, devido ao estado debilitado, faleceu na manhã de 9 de abril de 2021, aos 99 anos. No castelo de Windsor, dois meses antes de seu aniversário de 100 anos. 96. Seu velório e enterro ocorreram na Capela de São Jorge, que fica no castelo, conforme pedido feito por ele em vida. 97. Títulos, honras e brasões. Monograma real de Felipe Títulos Estilos 10 de junho de 1921, 28 de fevereiro de 1947, Sua Alteza Real, Príncipe Felipe da Grécia e Dinamarca 28 de fevereiro de 1947, 19 de novembro de 1947. Tenente Felipe Montebatem 19 de novembro de 1947, 20 de novembro de 1947, Sua Alteza Real, Ser Felipe Montebatem 32 de 20 de novembro de 1947, 22 de fevereiro de 1957, Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo. 32 de 22 de fevereiro de 1957, 9 de abril de 2021, Sua Alteza Real, o Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. 56. Felipe já recebeu e manteve diversos títulos durante sua vida. Ele nasceu com o título estilo de um príncipe da Grécia e Dinamarca, porém abandonou este antes de seu casamento e, logo em seguida, foi criado um duque britânico, dentre outros títulos. Entretanto, foi apenas em 1957, através de cartas patentes emitidas pela rainha, que ele novamente recebeu o título de príncipe, desta vez do Reino Unido. 56. Ao conversar com Felipe ou com qualquer outro membro homem da família real, com exceção do soberano, a prática e regras da etiqueta ditam que deve-se primeiro chamá-lo de Sua Alteza Real e, em diante, de Sr. 98. Honras. Felipe com o terceiro batalhão do Real Regimento Canadense, abril de 2013 o príncipe foi nomeado um cavaleiro da Ordem da Jarreteira pelo rei Jorge Vim 19 de novembro de 1947, um dia antes de seu casamento. 99. Desde então, ele já recebeu 17 nomeações e condecorações diferentes na Comunhão e outras 48 de países estrangeiros. Sem além disso, os habitantes da ilha de Tana em Vanuatu veneram Felipe como um deus, os ilhéus possuem diversos retratos do duque, alguns enviados pelo próprio e realizam banquetes em sua homenagem no dia de seu aniversário. 101. Quando Isabel II ascendeu ao trono em 1952, Felipe foi nomeado almirante do corpo de cadetes marinhos, coronel-chefe da Força de Cadetes do Exército e comodoro-chefe do ar do corpo de treinamento aéreo. 102. No ano seguinte, ele foi nomeado às posições equivalentes no Canadá, também sendo feito almirante da Frota da Marinha Real, capitão-general dos Fruzeleiros Reais, marechal de campo do Exército Britânico e marechal da Força Aérea Real. 103. Outras nomeações militares ocorreram posteriormente na Austrália e Nova Zelândia. 104. Felipe foi nomeado pela Rainha em 2011 para posição de Lorde Grande Almirante da Marinha Real, a mais alta patente da organização, como um presente para celebrar seus 90 anos de idade. 105. Em Portugal, foi condecorado por quatro vezes. Em 1955 com a Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, em 1973 com o Grande Colar da Ordem do Infante de Henrique, em 1979 com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis e em 1993 com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. 106. Brasões ao se casar com Isabel II. Em 1947, Felipe recebeu do rei Jorge e viu direito de portar seu próprio brasão de armas. Ele consistia no real brasão de armas da Grécia encimado por um escudo interior contendo o real brasão de armas da Dinamarca. No primeiro quartel estava o brasão de sua bisavó materna princesa Alice do Reino Unido, que consistia no real brasão de armas do Reino Unido diferenciado por um lambel argento de três pés, com o pé central possuindo uma flor goles e os laterais um herminho. O escudo era envolto pelo colar da Ordem da Jarreteira e encimado por uma coroa de príncipe de cruzes paté e flores de lis, estando acima dela um euma fronte e um timbre formado por um coronel ao R de duque, do qual saiam cinco plumas alternadamente sable e argento. Os suportes eram uma figura de Hércules proper no lado deste e um leão que eu e for chido calmente coroado o R, empanturrado por uma coroa naval azure. Seu lema é God is my help, Deus é meu auxílio. 107. Seu brasão foi alterado em 1949 por ser considerado insatisfatório. Ele passou a ser esquartelado, e, o R, semei de corações goles, três leões passantes em Pala, pela Dinamarca, e azure, uma cruz argento, pela Grécia, e argento, duas paletas sable, por Batemberg a Montibaten, e vi argento, uma rocha proper, acima um castelo de pedra sable de três torres, com janelas, portão, bandeiras e palhetas goles, por Edimburgo. Os suportes, coroa, elmo, timbre e lema permaneceram inalterados. 108. Coate of Arzof Philippe Montibaten, 1947-1949, SVG. Coate of Arzof Philippe, Duque of Edimburg, SVG. Brasão de Philippe entre 1947 até 1949. Brasão de Philippe desde 1949 a 2021. Descendência e imagem nome nascimento casamento seus filhos data cônjuge Prince Charles 2012 e 12. JPG. Charles, Príncipe de Gales 14 de novembro de 1948, 29 de julho de 1981. Divórcio em 28 de agosto de 1996. Diana Spencer Guilherme, Duque de Cambridge. Henrique, Duque de Sussex. 9 de abril de 2005. Camilla-San de Princesane. Oktober 2015. JPG. Ana, Princesa Real. 15 de agosto de 1950, 14 de novembro de 1973. Divórcio em 28 de abril de 1992. Mark Phillips, Peter Phillips, Sarah Phillips. 12 de dezembro de 1992. Timothee Laurence, Príncipe André do Reino Unido, JPG. André, Duque de York. 19 de fevereiro de 1960, 23 de julho de 1986. Divórcio em 30 de maio de 1996. Sarah Ferguson, Beatriz de York. Eugênia de York. Prince Edward de februari 2015. JPG. Eduardo, Conde de Wessex. 10 de março de 1964, 19 de junho de 1999. Sofia, Condeste de Wessex. Luís Alain de Sorjaini. Visconde Severniancestrais. Referências Elizabeth Alexandre. 10 de abril de 2021. Abre aspas. Quando e como será o funeral do Príncipe? P. H. I. L. I. P. Fecha aspas. G. Q. Globo. Com. Consultado em 25 de abril de 2021. Abre aspas. Príncipe Filipe Morre aos 99. A. N. O. S. Fecha aspas. G. O Mundo. 9 de abril de 2021. Consultado em 25 de abril de 2021. Brandret 2004. P. G. 56. Demoscofe. Ivone. Abre aspas. Stennings of the Royal. F. A. M. I. L. Y. Fecha aspas. Ivone's Royalty Home. P. G. Consultado em 22 de dezembro de 2015. Arquivado do original em 27 de agosto de 2011. Brandret 2004. P. G. 58. 59. Abre aspas. News in brief. Prince Andres. D. E. P. A. R. T. U. R. E. Fecha aspas. T. Timis. 12. 5 de dezembro de 1922. E. O. de 1991. P. G. 31. Vickers 2000. P. G. 176. 178. Roco. Fiameta. 13 de dezembro de 1992. Abre aspas. Astrange Life. Profil of Prince. P. H. I. L. I. P. Fecha aspas. Tem Dependente. Consultado em 22 de dezembro de 2015. E. O. de 1991. P. G. 34. E. O. de 1991. P. G. 35. 39. Brandret 2004. P. G. 66. Vickers 2000. P. G. 205. Brandret 2004. P. G. 67. Brandret 2004. P. G. 72. Brandret 2004. P. G. 72. E. O. de 1991. P. G. 42. Brandret 2004. P. G. 69. Vickers 2000. P. G. 273. Brandret 2004. P. G. 77. 136. Abre aspas. T. Duke of Edimburg. Naval. C. A. R. E. E. R. Fecha aspas. T. British Monarch. Consultado em 24 de dezembro de 2015. Arquivado do original em 29 de maio de 2010. Vickers 2000. P. G. 293. 295. E. O. de 1991. P. G. 60. Abre aspas. Royal Naval Reserve. R. N. R. Officers. 1939. 1945. M. Fecha aspas. Unit Stories. Com. Consultado em 24 de dezembro de 2015. Brandret 2004. P. G. 154. E. O. de 1991. P. G. 66. Smith. David. 28 de dezembro de 2003. Abre aspas. Prince Philip's Mario X. Cometo Light After 60. Y. E. A. R. S. Fecha aspas. T. Guardiã. Consultado em 24 de dezembro de 2015. Brandret 2004. P. G. 155. 163. E. O. de 1991. P. G. 66. 67. Abre aspas. H. H. M. S. W. E. O. P. R. 37. W. Class. D. E. S. T. R. O. Y. E. R. Fecha aspas. Naval History. Consultado em 24 de dezembro de 2015. Brandret 2004. P. G. 176. E. O. de 1991. P. G. 57. Brandret 2004. P. G. 132. 136. 166. 168. Brandret 2004. P. G. 183. E. O. de 1991. P. G. 77. Botroid. Basil. 1971. Príncipe Philip. Anne. Informal Biografia. S. L. M. Cal. P. 45. 47. Is. B. 0841.501.165. Abre aspas. Elizabeth Stiancina. Anne. A. N. G. L. I. C. A. N. Fecha aspas. T. New York Times. 1. 4 de outubro de 1957. Abre aspas. U. T. A. Novembro 20. 1947. Fecha aspas. T. London Gazette. 38.128. 5.495. 21 de novembro de 1947. E. O. de 1991. P. G. 86. Abre aspas. T. Duke of Edimburg. Maria Geand. F. A. M. I. L. Y. Fecha aspas. T. British Monarch. Consultado em 24 de dezembro de 2015. E. O. de 1991. P. G. 94. E. O. de 1991. P. G. 95. Abre aspas. Admiralty. 29. T. H. Juli. 1950. Fecha aspas. T. London Gazette. 38.994. 4.152. 15 de agosto de 1950. Abre aspas. T. Duke of Edimburg. Military. I. N. V. O. L. V. E. M. E. N. T. Fecha aspas. T. British Monarch. Consultado em 24 de dezembro de 2015. A. Arquivado do original em 28 de maio de 2010. E. O. de 1991. P. G. 97. Brandwet. 2004. P. G. 245. 247. Brandwet. 2004. P. G. 253. 254. Abre aspas. A. T. T. Corte. A. T. Bookingdon. P. A. L. A. C. E. Fecha aspas. T. London Gazette. 41. 948. 1.003. 8 de fevereiro de 1960. Travis. Alain. 18 de fevereiro de 1999. Abre aspas. Queen F. Arides. Luron. F. A. M. I. L. Y. Fecha aspas. T. Guardian. Abre aspas. T. Duke of Edimburg. H. O. N. O. U. R. S. Fecha aspas. T. British Monarch. Consultado em 25 de dezembro de 2015. Abre aspas. T. Current Royal Family. P. R. E. C. E. D. E. N. C. E. Fecha aspas. T. British Monarch. Consultado em 25 de dezembro de 2015. Abre aspas. Turofite Palace of West Winsker. Fecha aspas. T. D. F. British Japanese Parliamentary Group. Consultado em 25 de dezembro de 2015. Abre aspas. Love and M. A. J. E. S. T. Y. Fecha aspas. Vanity Faire. 31 de dezembro de 2011. Consultado em 25 de dezembro de 2015. Abre aspas. Prince Philip. T. Menhati. T. Keynes. S. I. D. E. Fecha aspas. Independente Televisión. 5 de junho de 2012. Consultado em 25 de dezembro de 2015. Brandret 2004. P. 259. Brandret 2004. P. 263. Brandret 2004. P. 270. Brandret 2004. P. 278. Brandret 2004. P. 286. 287. Brandret 2004. P. 287. 289. Brandret 2004. P. 288. Abre aspas. Wittell. Feb. 22, 1957, fecha aspas. T. London Gazette, 41.009. 1.209. 22 de fevereiro de 1957. Bosfield, Arthur, Toffoli, Gary, 2002. Fifty Years Tech in Toronto, Dundurni Press, p. 12, Isgnu, 55.2, 368, abre aspas. T. Duke of Edinburgh, Activities and INTRESTS, fecha aspas. T. British Monarchy, consultado em 2 de janeiro de 2016. A arquivado do original em 6 de novembro de 2011. Brandret 2004, p. 344, lacei 2002, p. 276, Brandret 2004, p. 346, lacei 2002. P. 277, 278, Brandret 2004, p. 348, 349, Brandret 2004, p. 349, 351, Brandret 2004. P. 351, Brandret 2004, p. 351, 353, Brandret 2004, p. 358, Brandret 2004, p. 359, abre aspas. Duke did not order Diana Deat, fecha aspas. B. D. C. 31 de março de 2008, consultado em 3 de janeiro de 2016, abre aspas. Royal Public Finances, fecha aspas. P. D. F. T. British Monarchy, 2007, consultado em 3 de janeiro de 2016. A arquivado do original, P. D. F. em 24 de fevereiro de 2014, abre aspas. Sovereign Migrant Act 2011, 8. T. A. X. Fecha aspas. Parlamento do Reino Unido, consultado em 3 de janeiro de 2015. Oldroide, Raquel, 14 de outubro de 2001, abre aspas. Royal Rich, R. E. P. O. R. T. Fecha aspas. Meio Anson Daileski, David, 18 de abril de 2009, abre aspas. Prince Philip Betis, T. Record for Longest Serving, C. O. N. S. O. R. T. Fecha aspas. T. Scott's Man, consultado em 22 de dezembro de 2015, abre aspas. Prince Discharged from H. O. S. P. I. T. A. L. Fecha aspas. B. D. C. 6 de abril de 2008, consultado em 17 de fevereiro de 2016, abre aspas. Statement Following T. Evening Standard History, em título de Prince Philip, D. E. F. I. E. S. Fecha aspas. T. British Monarchy, 6 de agosto de 2008, consultado em 17 de fevereiro de 2016, arquivado do original em 2 de dezembro de 2010, abre aspas. British Paper Retracts History, Claming Prince Philip Esprostate, C. A. N. C. E. R. Fecha aspas. Fox News, 8 de agosto de 2008, consultado em 17 de fevereiro de 2016, Abre aspas. Paper Apologies for Prince Philip, S. T. O. R. Y. Fecha aspas. T. Sidney Morning Herald, 8 de agosto de 2008, consultado em 17 de fevereiro de 2016, abre aspas. Prince Philip T. 90, And. Vostos Lowdown, fecha aspas. B. D. C. 10 de junho de 2011, consultado em 10 de março de 2016, abre aspas. New Titli for Duke of Edinburgh, E. Z. T. 90, fecha aspas. B. D. C. 10 de junho de 2011, consultado em 10 de março de 2016, abre aspas. Prince Philip Esprostate, Procedureate, Paport, H. O. S. P. I. T. A. L. Fecha aspas. B. D. C. 24 de dezembro de 2011, consultado em 10 de março de 2016, abre aspas. Duke of Edinburgh, E. Leaves, H. O. S. P. I. T. A. L. Fecha aspas. B. D. C. 27 de dezembro de 2011, consultado em 10 de março de 2016, abre aspas. Prince Philip Em Hospital And. Mises de Amon de Jubilê, C. O. N. C. E. R. T. Fecha aspas. B. D. C. 4 de junho de 2012, consultado em 10 de março de 2016, abre aspas. Prince Philip Leaves Hospital, Will Recuperate at Wendessor, C. A. S. T. L. E. Fecha aspas. C. N. N. Consultado em 10 de março de 2016, abre aspas. Felipe, marido da rainha Elizabeth II, deixará a vida. B. U. Agudo. B. L. I. C. A. Fecha aspas. Terra. 4 de maio de 2017, consultado em 25 de abril de 2021, abre aspas. Marido da rainha Elizabeth vai se afastar da vida pública, anuncia Palácio de B. U. C. K. I. N. G. H. A. M. Fecha aspas. U. O. Notícias Internacional. 4 de maio de 2017, consultado em 25 de abril de 2021, Elvio Carvalho, 4 de maio de 2017, abre aspas. Duque de Edimburgo vai abdicar de todas as funções da casa R. E. A. L. Fecha aspas. TV 24. Consultado em 25 de abril de 2021, abre aspas. Príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth II, se envolve em A. C. I. D. E. N. T. E. Fecha aspas. Veja. Consultado em 9 de abril de 2021, France Presse, agência, abre aspas. Príncipe Filipe está em choque e abalado após acidente de C. A. R. R. O. Fecha aspas. Acervo. Consultado em 9 de abril de 2021, abre aspas. Príncipe Filipe entrega carta de condução aos 97 anos. Em janeiro teve A. C. I. D. E. N. T. E. Fecha aspas. W. W. J. N. P. T. Consultado em 13 de fevereiro de 2019, abre aspas. Aos 97 anos. Príncipe Filipe entrega carta de C. O. N. D. U. C. C. D. E. D. A. Fecha aspas. Caras. 5 de abril de 2018. Consultado em 4 de março de 2021, abre aspas. Príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth, é submetido à cirurgia cardíaca. B. O. N. N. A. Fecha aspas. G. Z. H. 4 de março de 2021, consultado em 4 de março de 2021, abre aspas. Caras Duque de Edimburgo operado O. C. O. R. A. C. Cedilha. A. Contrema. O. Fecha aspas. Caras. 4 de março de 2021, consultado em 4 de março de 2021, abre aspas. Príncipe Filipe deixa hospital no Reino Unido após tratamento. C. A. R. D. I. Agudo. A. C. O. Fecha aspas. C. N. N. Brasil. Consultado em 16 de março de 2021, abre aspas. Morreu o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo e marido da rainha Isabel I. I. Fecha aspas. T. S. F. Rádio Notícias. 9 de abril de 2021, consultado em 9 de abril de 2021, abre aspas. Príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth, morreu aos 99 anos. A. N. O. S. Fecha aspas. R. Sete com. 9 de abril de 2021, consultado em 9 de abril de 2020, abre aspas. Príncipe Filipe morreu aos 99 anos. Veja. F. O. T. O. S. Fecha aspas. G. 1. Consultado em 9 de abril de 2021, abre aspas. Etiquete and Stili. R. O. Y. A. L. T. Y. Fecha aspas. D. Bretis. Consultado em 24 de dezembro de 2015, arquivado do original em 17 de fevereiro de 2017, abre aspas. Orders of C. H. I. V. A. L. R. Y. Fecha aspas. College of S. T. Jorge. Consultado em 24 de dezembro de 2015, arquivado do original em 19 de fevereiro de 2010, abre aspas. T. Duke of Edimburg, Stilisand T. I. T. L. E. S. Fecha aspas. T. British Monarchi. Consultado em 24 de dezembro de 2015, esquires, mic, 10 de junho de 2007, abre aspas. E. Sprintse Filipiane Island God, fecha aspas. D. D. C. Consultado em 24 de dezembro de 2015, e ao de 1991, páginas 111, e ao de 1991, páginas 264, 267, brandwet 2004, páginas 407, 408, e ao de 1991, páginas 264, 267, abre aspas. T. Duke of Edimburg, aponted Lord High Admiral, 10 de junho de 2011, fecha aspas. T. British Monarchi. 10 de junho de 2015. Consultado em 25 de dezembro de 2015. Abre aspas. Entidades estrangeiras agraciadas com ordens portuguesas. Página oficial das ordens honoríficas. T. O. R. T. U. G. U. E. S. A. S. Fecha aspas. W. 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 Ordens Presidência. P. T. Consultado em 30 de maio de 2020. Bolteu Zeraldry. Londres. S. N. 1973. Isbmi 0. 7232. 1708. 4 pinces. J. H. I. R. V. 1974. Abre aspas. T. Royal Heraldry of E. N. G. L. A. N. D. Fecha aspas. Heraldry. D. Abre aspas. Philip Montbatten. Duke of Edinburgh. Prince Philip. A. N. C. E. S. T. O. R. S. Fecha aspas. Royalist. Consultado em 14 de outubro de 2014. Bibliografia Brandt. Gilles. 2004. Philip and Elizabeth. Portrait of Amarriage. Londres. Centuri. Isbmi 0. 7126. 6103. 4. E. Aldi. Timmy. 1991. T. Duke. A Portrait of Prince Philip. Londres. Oderand Stoughton. Isbmi 0. 340. 54.607. 7. Lassei. Robert. 2002. Royal. Her Majesty Queen Elizabeth. Londres. Little. Brown. Isbmi 0. 316. 85.940. 0. Vickers. Hugo. 2000. Alice. Princess Andrew of Greece. Londres. Amisa Milton. Isbmi 0. 241. 13.686. 5. Ligações externas. Abre aspas. Página oficial. Fecha aspas. Em inglês. Filipe da Grécia e Dinamarca. Casa de Islés Vico. Osácea. Sonderburgo. Gluttsburgo. Ramo da Casa de Oldenburgo. 10 de junho de 1921. 9 de abril de 2021. Precedido por Isabel Boisleon. Coate of Arzof. Filipe. Duque of Edimburg. S. V. G. Consorte do Reino Unido e dos Reinos da Comunidade de Nações. 6 de fevereiro de 1952. 9 de abril de 2021. Vago precedido por Instituição Nova. Patrono da Universidade de. Salford. 1967. 1991. Sucedido por Sarah. Duquesa de York. Precedido por Victor Hope. 2. O. Sobrescrito. Marquês de Nelitigou. Patrono da Universidade de Edimburgo. 1953. 2010. Sucedido por Ana. Princesa Real. Precedido por Edgar Douglas. Adrian. Patrono da Universidade de Cambridge. De 1976. 2011. Sucedido por David Sainsbury. Obtida de H. T. T. P. S. P. T. Wikipedia. Org. W. Index. P. H. P. Titli Filipe. Duque de Edimburgo. I. Oude de 61.146.386. Esta página. Foi editada pela última vez às 9 horas e 13 minutos de 14 de maio de 2021. Este texto é disponibilizado nos termos da licença-atribuição compartilha igual 3.0 não adaptada. C. C. Baisa 3.0. Da Creative Commons. Pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de utilização.